Música Um grande abraço aos amigos do Leandro Leite News Depois do fim da primeira temporada Estamos iniciando a segunda temporada da atração E logo de imediato eu peço para os senhores curtirem a página Compartilhar, dê like, comentar, fazer o que vocês quiserem Para a gente chegar à marca de 100 mil inscritos Para eu poder ir para Nova York e ver a lua Dizem que a lua de Nova York é muito bonita Bom, falando sério, começando o quê? Uma pessoa caiu no luvão da máscara Que fica localizado na Avenida Paulista A pessoa não ficou gravemente ferida A avenida ficou interditada por alguns minutos No sentido consolação Ainda não há informação sobre o estado de saúde Dessa pessoa Que infelizmente acabou caindo de uma altura de 10 metros Vem atenção O João Dória do PSDB está viajando Está ele, o Bruno Colas Aliás, o Dória está mais no exterior do que aqui na capital paulista Onde ele deveria ficar já que ele foi eleito Está ele tentando aquele processo de querer vender a cidade de São Paulo Algo que eu sou contra Já disse aqui várias vezes E o prefeito, né? Está viajando Milton Leite, o vereador Está assumindo a prefeitura de forma interina Até a próxima quarta-feira Muito bem Agora falando de entretenimento A Record está comemorando Os altos índices de audiência Da novela Extrava Isaura A novela Extrava Isaura Que vai ser realizada Acho que pela terceira vez Pela emissora Ela foi recebida originalmente em 2004 E era conquistando 12 pontos aqui em São Paulo Só para os senhores terem uma ideia No confronto com o SBT Brasil Isaura vence por 12 a 6 Aqui em São Paulo Ou seja, a novela tem o dobro de audiência Do principal telejornal da editora de Silvio Santos E a boa audiência não acontece só aqui em São Paulo não Em grandes cidades brasileiras Em várias regiões brasileiras Na novela vem marcando bons índices De audiência para a alegria Da TV Record Ou da Record TV Porque agora mudou o nome Não fala mais TV Record É Record TV É Isso aqui Falando em SBT Você teve o SBT Brasil O Silvio Santos mandou um recado No Instagram Falando sobre Como você conectar Com o SBT Com a TV E a rede de TV É uma tela simples Que vende na Santa Efigênia Aqui na cidade de São Paulo Segundo ele Custa entre 29 e 49 reais E também dá para comprar Pela internet Já que Sky e outras operadoras Não tem o sinal Das três emissoras Da TV galera Muito bem Vamos para a última parte Goleira do Leite De hoje Falaram que hoje Nós ia estrear um novo cenário De fato Não sei se dá um novo cenário Se é um cenário antigo Mas se não estreou Talvez estreie Semana que vem Vamos falar de esporte Primeira rodada do Campeonato Brasileiro Olha Principalmente os resultados Vamos ver se eu lembro Sábado Tivemos para mim Um Atlético Mineiro também Um Corinthians 1 Chapecoense 1 Do domingo Bahia 6 Atlético Paranaense 2 E Ponte Preta 4 Esporte 0 Cruzeiro 1 São Paulo 0 Fluminense 3 Santos 2 Palmeiras 4 Vasco 0 Acho que tivemos Ah E tivemos também Havaí Vitória 0x0 Neste momento Estamos gravando o vídeo Está acontecendo o jogo Entre Cremio e Botafogo Lá em Porto Parese Mas Como o vídeo Será postado Provavelmente Na segunda-feira Então está aqui O resultado De Cremio e Botafogo Jogo barco Pela primeira rodada Do Brasileirão Série A Bom Vamos encerrando Mais uma menção Do Leandro Leite News Muito obrigado A todos Pela participação Curtem Comentem Compartilhem Dê like Porque eu quero ir Para Nova York Dizem que só Fantasma vai Porque Na vinda real Muita gente Não tem condições Só quando a pessoa Morre Aí dizem que É de graça Mas eu não quero ir Quanto o morenão Quero ir agora E aí depende dos senhores Então um grande abraço A todos Félio Félio Aqui Aqui a senhora Como que é aquela música Que ele estava dançando Aqui no geral Até a próxima E vem jogando pro lado de cá Vem embora Bancadão Esse samba É forradão Esse samba Brinca não Senão você vai ver Como eu balanço Você vai gostar Vai Bancadão Esse samba É forradão Esse samba Brinca não Senão você vai ver Como eu balanço Você vai gostar Chega